O Legislativo de Santa Maria deu um importante passo nesta terça-feira, 26 de novembro, em direção à adoção de práticas sustentáveis na gestão pública. Isso porque o Comitê Permanente de Sustentabilidade apresentou, em reunião com os vereadores da mesa diretora, o chamado Plano de Logística Sustentável. A ideia é que o Plano de Logística Sustentável, o PLS, que terá validade para o BN 2025-2026, possa viabilizar mudanças, entre elas, a adoção de energia solar fotovoltaica pela Câmara de Vereadores. Para além de um documento, o objetivo é que o PLS seja uma agenda estratégica da instituição que possa gerar, a curto e médio prazos, uma economia à gestão. A instituição do Plano de Logística Sustentável já era uma pauta que nós havíamos levantado, ela já havia sido aprovada na gestão anterior, conseguimos muito bem colocar em prática agora. Eu, quando eu assumi de chefe de gabinete na presidência, eu assumi também como presidente do comitê e junto com o restante dos servidores, nós elaboramos todo este ano essa questão da política. Aí nós reunimos com setores, ouvimos os setores, porque o poder público, ele, mais do que nunca, ele é dever do poder público, da administração pública, pensar uma política sustentável. O Comitê pela Sustentabilidade, instituído aqui na Câmara e trabalhou durante todo este ano, fazendo um diagnóstico, então, de tudo que é possível ser implantado aqui, desde compras sustentáveis, optando sempre por materiais que sejam biodegradáveis ou até mesmo materiais que possam ser retornados, enfim, para que nós possamos ter esse processo de reaproveitamento, gerando assim uma economia e também uma questão que traga menos danos às questões ambientais. Para dar transparência e também publicizar os atos do Plano de Logística Sustentável, o site do Legislativo terá uma aba Sustentabilidade para inserção dos atos dos relatórios referentes ao comitê. Servidor efetivo da Câmara de Vereadores, Leandro Grindman, projeta que o Comitê Sustentabilidade tem a tarefa de manter o Parlamento atuante na defesa ao meio ambiente. O comitê tem por objetivo colocar a Câmara de Vereadores nos padrões de sustentabilidade exigidos nas atuais situações climáticas que o nosso planeta enfrenta. A sede do Legislativo já conta com coletores de resíduos recicláveis e orgânicos pelas suas dependências. Além de um ecoponto, tampinhas plásticas e lacres de alumínio também são coletados para doação. Legenda Adriana Zanotto